Olá, a gente está acompanhando um caso de um acidente que aconteceu no município de Itarrafas, aqui na região do Cariri, na última segunda-feira, dia 1º de julho. Um garoto de 9 anos de idade, acabou de fazer 10 anos, e essa criança acabou sendo atropelada e teve uma fratura, inclusive, do maxilar, e vai ter que passar por uma cirurgia. A gente está aqui com a mãe do garoto e ela não quer se identificar, mas você está conversando conosco sobre esse fato. Como foi que aconteceu o acidente? A senhora estava com o garoto no momento? No momento do acidente, não. Eu não estava com ele, não. O que foi que a sua soube do acidente? Eu estava na rua, tinha ido pagar uma fatura de um cartão, e na volta me deparei com ele no asfalto. Já tinha ocorrido o acidente. E aí, vocês conhecem a pessoa que teria atropelado o seu filho? Sim, a gente conhece, sim. Ele é o vereador da Câmara, né? De Itarrafas. Ah, de Itarrafas. É, de Itarrafas. Sabe o nome dele, tudo? O nome, a gente conhece mais por apelido, né? Que é neto do Chiquinho. Chegou a conversar com ele depois do acidente? Não. Com ele mesmo, não. Ele não teve nenhum contato comigo, não. Só com os filhos dele mesmo. Depois que teve o acidente, o garoto foi enviado para o hospital lá em Itarrafas mesmo. Qual foi o procedimento para socorrer o seu filho? Ele foi levado para o hospital de Itarrafas, né? Fizeram os primeiros socorros. Agilizaram na transferência aqui para o Crato e Juazeiro. Ele passou pela policlínica, fez os exames corretinhos. Aí depois passou pelo regional. Do regional a gente veio aqui para a Barbalha. Então Itar, depois de passar por todos esses locais, aí ficou aqui internado no hospital Santo Antônio. Isso. Mas a cirurgia dele tem que ser feita em Fortaleza, é isso? É, só faz em Fortaleza por conta que ele é pequeno ainda, né? Por conta da idade. Então Itar foi colocado na fila dos filhos. Isso. A gente está esperando uma vaga. A versão dos filhos, já que a senhora disse que não teve contato com o homem, né? Que estava dirigindo o veículo, que atropelou o seu filho, você teve contato com os filhos. Qual foi a versão deles do que teria acontecido o acidente? Então, o contato que eu tive com o pai dele só foi no momento lá do acidente, né? Ele acompanhou a gente até o hospital e a versão que ele me falou foi que foi desviado de um barranco de areia que tem na avenida, né? Porque está em construção. E foi nesse momento que a criança jogou a bicicleta em direção do carro e veio a colidir. Foi essa a versão que ele deu para a senhora. Então, o contato que a senhora teve com ele foi apenas no momento lá, na hora que a senhora viu o seu filho ainda caído no chão? Foi. O contato foi esse, no hospital mesmo, quando estava fazendo os primeiros socorros, né? Da criança. A senhora chegou a ver o vídeo de câmera de segurança do momento do acidente? Antes da versão dele, não. Eu não tinha acesso às câmaras de segurança, não. Sobre o acidente, não. Depois foi que eu tive o acesso. Aí foi totalmente diferente, né? Ou seja, o vídeo não condiz com a versão que ele colocou para a senhora, é isso? Não, não condiz. E aí o que a senhora espera agora? O que a senhora esperaria, por exemplo, dele, do vereador, que estava conduzindo o veículo no momento que o seu filho foi atropelado? É pela cirurgia, né? Da criança. Porque a gente está aqui desde segunda-feira, esperando por uma vaga na central, né? Para fazer em Fortaleza. Lá no IJF. Isso. Sendo que poderia agilizar bem rápido, né? O seu filho está na fila do SUS, aguardando a fila para poder passar pela cirurgia. Isso. Sem ter previsão de quando. A gente pode sair hoje, a gente pode passar um mês esperando. A gente não tem essa certeza de quando vai sair a cirurgia. O que a senhora gostaria era que o vereador, no caso, que estava dirigindo o veículo que o seu filho foi atropelado, que ele pagasse a cirurgia do seu filho. É, que ele pagasse a cirurgia para a criança não estar sofrendo, né? Ele sofre, a gente sofre que está aqui com ele, cuidando, porque ela é uma criança, né? Ele não entende o que se passou e o que está passando. Completou 10 anos agora há pouco tempo, foi isso? É, ele fez 10 anos agora em dezembro do ano passado. O que a senhora espera? A senhora espera que isso seja resolvido o mais rápido possível? Espero sim, porque eu quero voltar para casa, né? Eu tenho mais 3 filhos em casa, a família está cuidando e tem aquela preocupação da gente aqui também, por estar só, por estar longe de casa, não ter conhecido. Então fica difícil, né? O acidente, o atropelamento aconteceu na avenida mesmo de Itarrafas? Na avenida mesmo. A cirurgia é no maxilar, é isso, do seu filho? É, no maxilar. Só tem ideia de mais ou menos quanto custa a cirurgia? Não, a gente, eu até falei isso, né, para os filhos dele, para tentar procurar, né, fazer particular, mas eles falaram que o custo seria muito alto. Eles não tinham essa capacidade, né? Eles não tinham como fornecer particular por conta do custo, que era muito alto. Só não tem ideia de quanto custa a cirurgia? Não, não tenho. Quando ele passou no regional, eu comentei com um médico, que avaliou o maxilar dele. Ele falou que particular era provavelmente acima de 10 mil reais. Provavelmente, né? Mas aí tinha que analisar direitinho como era que estava a fratura no maxilar dele. Tá ok, então. Obrigado. Aqui é a gente conversando com a mãe, que não quer se identificar. Ela que é do município de Itarrafas. Então, esse acidente aconteceu na última segunda-feira, dia 1º de julho. Nós temos, inclusive, um vídeo que a nossa produção teve acesso de câmeras de segurança no momento que o filho dela estava de bicicleta e foi atingido pelo veículo. E o barranco de areia, que a mãe cita, que teria sido dito que foi para desviar, está, inclusive, depois. O acidente aconteceu antes do barranco de areia, que fica mais ou menos no canteiro dessa avenida, onde tudo aconteceu. Então, a mãe aqui, que não quer se identificar, mas muito aflita, espera que o vereador, que ela coloca aqui, que estaria conduzindo o veículo que atropelou o filho dela, que ele possa pagar a cirurgia para que acabe esse sofrimento, tanto do garoto que segue internado aqui em Barbalha, aguardando uma vaga lá no IJF, em Fortaleza, para poder ser transferido para a capital e passar por essa cirurgia. Então, essa espera também traz sofrimento à família. A nossa produção vai procurar falar com o vereador, para também ouvir a versão dele, que ele pode falar sobre este assunto. A gente vai seguir acompanhando o caso. Qualquer novidade, a gente vai trazer aqui nas nossas plataformas digitais. Com imagens de Guto Vital, Tony Souza, aconteceu, está na miséria. Aconteceu? Dado miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.